Um mandado de busca e apreensão foi incumprido nesta segunda-feira em Escarpas do Lago, em Capitólio. A operação fractal foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais e São Paulo, em parceria com a Receita Federal, contra suspeitos de gerenciar um esquema bilionário de remessas e dinheiro ilícito ao exterior. Segundo a Receita, a fraude consiste em um complexo esquema de rede de empresas fantasmas, cujo objetivo é ocultar ou dissimular a origem ilícita de valores que são creditados em contas bancárias e, posteriormente, repassados a terceiros, principalmente para empresas operadoras de câmbio e de criptomoedas. O esquema envolve os mais variados serviços, desde clínicas odontológicas, gravação de som e de edição de música, até a reparação de máquinas e equipamentos, intermediações comerciais e lavanderias. Outros 52 mandados de busca e apreensão foram cumpridos também no estado de São Paulo, contra operadores suspeitos de atuar no mesmo esquema fraudulento. Em São Paulo, a operação resultou na apreensão de mercadorias, cujo valor está estimado em R$ 1 milhão, além de mais de R$ 100 mil em dinheiro. 44 caminhões estão sob bloqueio judicial. Também foram apreendidas máquinas de cartão, rolos de impressão e documentos. De acordo com a investigação, foi identificada uma movimentação financeira de mais de R$ 4 bilhões remetidos ao exterior entre 2021 e 2022.